Voltamos a mostrar a prova de ciclismo realizada hoje em Presidente Wenceslau. Esse aqui é o Davi Terrengue de Piqueirobi e ele faz parte do ciclismo, tem 15 anos Davi. 15. E você participou da competição, ficou em que lugar, como foi? Rapaz, prova duro, percurso duro. Participei na Esporte, 46 quilômetros. Graças a Deus eu e meu parceiro William, de Porto 15, a gente saiu numa fuga aí, mantendo aí no quilômetro. Você é Speed? Speed. A gente mantém uma fuga aí, contou lá pra chegada e graças a Deus aí conseguiu a primeira colocação aí na Sub-15. Você ficou em primeiro lugar na Sub-15? Primeiro colocado. Você tem 15 anos, desde quando você está no ciclismo, na Speed? Então, eu comecei em 2020, mas comecei com o grupo lá de Querobi, grupo mais de boa, aí pegar firme nas competições em 2021. 2021? 2021? E você, além de presidente do Venceslau, você participou de outras competições? Quais? Participei no Mato Grosso, né, Copa ABD. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Marcelo Souza aí, o organizador da ABD aí. Mato Grosso do Sul, participei já em Pirapózinho. Enfim, a região aí de presidente do Venceslau tem bastante competição e a gente sempre busca aí, tá sempre melhorando cada dia a mais e nas competições aí representar o nome da cidade. E o que você achou desse trabalho aí do Pardini, com a realização dessa competição? Cara, trabalho sensacional, fantástico. O Pardini vem fazendo um grande apelo ao ciclismo aí, juntamente com a prefeita Bárbara aí, de presidente do Venceslau. E, cara, não tem o que reclamar, sensacional, estrutura top, top, água pra atletas. Ele vem fazendo esse trabalho aí desde 2020 e a gente percebe que cada vez tá progredindo cada vez mais, né. E só quero deixar os parabéns pra ele, falar que pra ele continuar assim, apoiando o ciclismo. E a gente vai tá sempre prestigiando aí, porque compensa, viu. Compensa a gente vir nesses eventos aí e ver essa galera toda animada aí, prestigiando o esporte que a gente mais ama, que é o ciclismo.